Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, bom noitinho Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal Cheio de notícias até o fim São 2.128 de hoje Domingo 21 de outubro de 2012 Começou o horário de verão Vamos às manchas Serão proibidas a vinda do Brasil Reforço na sexta de Natal Você vai saber a respeito do valor Cartão Centro de Natal Na revista já é Delegata Você vai saber a respeito de Giovanna Antonelli Que vai fazer o papel De uma delegada Na novela Salve Jorge A nova novela das nove da Globo E você vai saber A respeito da Gloria Pérez Que é a autora da novela Essas outras notícias de Capodim dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Tipo o Chico com a piadinha do dia Hoje É hoje É hoje Supermercado do Anabara Aniversário do Supermercado do Anabara Concorra seis prêmios de 200 mil reais Em barra de ouro E mais Sorteio de um carro toda semana E compra sua casa nova É meu amigo Supermercado do Anabara É o aniversário do Supermercado do Anabara Começou na sexta-feira E vai até novembro Vai até Talvez Do meio ao final de novembro Ou até final de novembro Sei lá Mas enfim É o Supermercado do Anabara Fazendo aniversário Yes Guanabara Tudo por você O jornal André Mourinho Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no jornal André Mourinho Que já está no ar Para você Compre o jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Neurologista Uma mulher toda Boa, surda Vai ao consultório mesmo Doutor Que fizesse algo Para o meu marido Algo que eu fizesse Ficar como um toro Pois bem Tira a roupa Vamos começar agora mesmo Pelos chifres As notícias Por favor E agora No jornal Andréia Amorim A notícia mais quente do dia Vãs que serão proibidas Na avenida Brasil A prefeitura vai fazer licitação Para todo o Rio Com exceção da zona oeste Veículos também não poderão rodar Nas avenidas Presidente Vargas E Rio Branco Circulação Terá horário limitado E bilhete único Será aceito Detais na página 3 do dia Nas páginas 4 e 5 Na seção Rio de Janeiro Filhos driblam recursos de segurança Que pais criam para a internet Na página 10 Na seção Rio de Janeiro Menina de 12 anos É baleada Durante a ação Da polícia no Alemão Reforço na cesta de Natal Prefeitura vai reajustar Em 10% Passando para R$ 110 O valor do cartão Cesta de Natal De quase 115 mil servidores A professora aposentada Nelly Assunção Conta que vai usar o benefício Para incrementar a ceia Ou Nelly Assunção Conta que vai usar o benefício Para incrementar a ceia Detais na página 21 do dia Na revista Já é domingo Delegata Giovana Antonelli Será uma das estrelas De Salve Jorge Novela que substitui Avenida Brasil A atriz vai interpretar Uma delegada Bem feminina E investigar o tráfico De pessoas Ainda na revista Já é Na coluna de Léo Dias Na página 54 Ou melhor Na coluna de Léo Dias Na página 54 Do jornal Dia Quer dizer né Gloria Perez Diz assim Eu não tenho paciência Para ego inflado De ator Gloria Perez Aposta em Nanda Costa E conta que Escreve novela em pé Para não ter Dona Coluna Na página 42 Na sessão ataque Astros do MMA Se unem Contra fim de centro Para treinos Em Manguinhos Ainda na sessão ataque Entre as páginas 35 e 37 Flu do artilheiro Fred Faz final antecipada Contra o galo de Ronaldinho Gaúcho E agora As notícias do site O Fuxico Elenco de Avenida Brasil Fica de castigo Na reta final da trama Elenco de Avenida Brasil Fica de castigo Na reta final da trama O Feriadão Não fez diferença Para os atores De Avenida Brasil Eles não puderam viajar Ou melhor Foram orientados A não deixar o Rio de Janeiro Porque poderiam ser convocados A qualquer momento Para as gravações Na reta final A trama de João Emanuel Carneiro Ganha as best-seller E já provoca mudanças Até no comércio No North Shopping Maior shopping center do Rio Os lojistas reclamam Da queda das vendas No horário da trama Fica um deserto Começa a cair o movimento Lá para as oito e meia da noite As pessoas correm para a casa Para pegar o início da novela Disse um funcionário Da administração A O Fuxico A Central Globo de Comunicação Confirmou ao Fuxico Que o roteiro de gravações Está sendo liberado Em prazo diferente Uma prática natural Em desfecho de novelas Para que não vazem informações Até o dia 19 Quando encerrou a história Muitas águas rolaram Mas uma grande surpresa Podia acontecer O desfecho Poderia não ser tão fantástico Como se imagina Houve grande possibilidade Do óbvio Ser destacado E Carminha Adriana Esteves Ser mesmo a grande vilã E assassina de Max Foi o que Conforme o Fuxico já informou E realmente aconteceu Carminha matou mesmo O Max Muito bem Imprensa Internacional Se rende ao fenômeno Avenida Brasil Sucesso da novela Veio notícia em vários países O fenômeno Avenida Brasil Veio febre no Brasil Mas sua fama Rompeu fronteiras E ganhou espaço na mídia Inter... Ou melhor Ganhou espaço na mídia internacional Antes de ontem Sexta-feira dia 20 A exibição do último capítulo Da trama de João Manuel Carneiro Veio notícia ao redor do mundo O jornal francês Le Figaro Reconheceu O Brasil está apaixonado Por uma novela A publicação registrou ainda Que a novela Acompanhada por 38 milhões de pessoas Geralmente Remou na contramão Até hoje Os mocinhos das novenas da Globo Vinham da elite E frequentavam os bairros elegantes Mas os principais personagens Já vindo ao Brasil São um espelho da ascensão social De 40 milhões de brasileiros Falam alto Não são bem educados Mas são trabalhadores E solidários Afirmou Já o britânico The Guardian Comentou o fato De a presidência Dilma Rousseff Ter adiado um comício Que realizaria em São Paulo Na campanha do candidato A prefeitura Fernando Haddad Do PT Para não competir Com o final da novela Na matéria O jornal analisa O interesse dos políticos brasileiros Pelo folhetim Definido Como um retrato Da nova sociedade brasileira Raramente Uma novela Dora e Nobre Se aproximou tanto Da classe C Registrou a publicação O The Guardian Registrou ainda O fato de Dilma Mesmo sendo Uma das governantes Mais populares do país Como um índice De 62% De aprovação Não ter arriscado Competir com a trama da Globo A BBC da América Latina E do Caribe Também publicou matéria Sobre a Avenida Brasil E a curiosidade envolvendo Com isso Da presidenta Dilma O site argentino Infobae Escreveu Foi uma grande ideia Concentrar a novela Na classe média emergente Este é o reflexo do Brasil Das famílias que ascenderam Ganharam dinheiro Mas não necessariamente Boas maneiras Para a agência France Prasse O folhetim Acertou em cheio No gosto popular Por retratar A nova classe média brasileira Baulhentos Sem modos Mas trabalhadores Alegres e solidários Assim são as personagens De Avenida Brasil Espelho dos milhões de brasileiros Que saíram da pobreza E que claramente Aprovam sua caracterização Nesta obra de ficção Que leva diariamente 38 milhões de pessoas Para a frente da TV Diz a reportagem A revista Forbes Apontou que a obra da TV Roubou as cenas de casos Importantes para o país Como a CP do Mensalão E a disputa pela prefeitura De São Paulo A quinta maior cidade do mundo A publicação informou ainda Que a Rede Globo Quebrou um recorde comercial Ao negociar comerciais De 30 segundos Nos breaks do último capítulo Por 800 mil reais A emissora teria arrecadado Cerca de 12 bilhões de reais Sendo que a produção De 180 capítulos Custou cerca de 90 milhões de reais A grande audiência Se refletiu ainda Nas redes sociais Nas últimas semanas Cada capítulo dominou Os TTs Ou Training Topics Do Twitter E durante o último capítulo Não foi diferente As hashtags Que são Os símbolos de Jogo da Velha Ligadas à novela Foram as mais citadas No Brasil e no mundo De acordo com os dados Prévios do Ibope O último capítulo da novela Chegou a 51 pontos De média de audiência A trama chegou a 75% De share Participação No número de televisões ligadas Com estes números Já é o maior Ibope De um programa de TV No Brasil em 2012 O elenco da novela Se reuniu Em uma churrascaria Da Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro Para acompanhar O desfecho da trama Estiveram presentes Adriana Esteves Beth Faria Ailton Graça Vera Holtz Cauã Reimond E Débora Nascimento Entre outros As ausências mais sentidas Foram de Luílo Benício E Débora Falabella A próxima novela Das nove da noite Será Salve Jorge De Gloria Pérez Que estreará amanhã Dia 22 Esta foi a última notícia Do Jornal André Morim Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O Jornal André Morim Edição 2120 E 8 de hoje Domingo 21 de novembro Ou melhor 21 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba pai Receba o melhor dia Da tua vida Abençoada e abençoada Viva Jotagã Transformado Fui Abençoada e abençoada Abençoada e abençoada Abençoada e abençoada Viva Jotagã Transformado O que é isso? O que é isso? O que é isso?